Olha gente, bom dia. Isso aqui é na rua Magalhães Barata, de frente à vila do Ingra. Um acidente aqui, num buraco que tem, que ninguém nunca ligou. Estou com 5 anos aqui, mais de 5 anos. O registro foi compartilhado por Clemilda, uma moradora da rua Magalhães Barata, que fica no centro de Altamira, sudoeste paraense. Há 5 anos morando no local, ela conta que com frequência presencia cenas como essa, de veículos presos nas valas da rua. Impressionante, o carro ficou super dentro da vala mesmo e já faz tempo, não é só ele que caiu, vários carros já caíram. Então eu queria que o poder público desse uma olhada para cá. É de frente a uma creche, então é sempre criança, tem que ter muito cuidado, então é muito perigoso. Mas aí eu peço que o poder público dê uma olhada aqui para o pessoal daqui dessa rua, já abaixa nas outras, né, que também tem várias coisas também no caso. A Magalhães Barata é uma das principais vias do centro de Altamira. Ela dá acesso à Universidade Federal do Pará e também é rota para se chegar ao hospital regional e até a delegacia. Segundo os moradores, o problema nas laterais da rua não é de agora. Segundo a moradora, a via foi pavimentada, mas não recebeu obras para manutenção dos locais por onde escoam a água das chuvas. Ainda de acordo com ela, o asfalto ficou muito alto e o que era para ser uma vala acabou se tornando um buraco, trazendo riscos e prejuízos para os condutores e quem passa pela rua. Fazer o serviço bem feito como eles, eu não entendo, né, mas eles entendem como tem que ser feito para poder minimizar esse problema. Pois é, eu estou falando assim porque lá perto da casa da minha mãe, no Ayrton Senna, aconteceu, estava lá um buraco, ninguém nunca ligou, teve que morrer uma pessoa, aí sim arrumaram tudo, ficou tudo bonitinho. Depois que faleceu uma pessoa dentro desse buraco lá, então aqui eu espero que não chegue a acontecer isso. Enquanto nossa equipe de reportagem produzia o material, flagramos um veículo, que ficou mal estacionado e ocupando parte da via para tentar evitar cair no buraco. A denunciante conta que a água não está escoando devidamente, ficando empoçada entre o meio fio e a rua. O carro que ficou preso precisou ser guinchado para ser retirado do local.